Olá pessoal, a minha entrevistada de hoje é o João Luiz Suki Rodrigues, que foi aprovado em primeiro lugar no concurso do Ministério Público de Santa Catarina para o cargo de analista em serviço social. João, quero agradecer a sua disponibilidade, dar essa entrevista desde o início do nosso contato, super se dispôs a poder fazer essa gravação, contar um pouquinho sobre a sua trajetória. Parabéns por essa conquista e para a gente já começar, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando de onde você é, se não se importar a sua idade. Sua formação a gente já consegue imaginar, mas falar um pouquinho do seu currículo também. Obrigado, Thaís, agradeço muito pelo convite de vocês aí de estratégia, o pessoal sempre muito bacana, muito solito. Então, meu nome é João Luiz, eu sou morador em Rio do Sul, Santa Catarina, pertinho de Blumenau, eu sou formado em serviço social e eu passei em primeiro lugar no concurso do Ministério Público para cargo de analista em serviço social. Foi a sua primeira aprovação, já tinha passado por essa experiência antes, tinha passado por reprovações também? Ah, muitas, muitas. Eu ingressei no serviço público tem 10 anos, né? Então, comecei lá com cargo de nível médio, fui estudando os copinhos, passei alguns concursos de nível municipal, outros nível federal, mas acabei não ficando dentro das vagas, né? A minha meta sempre foi ser aprovada, porque acho que eu sou do concurseiro, a gente ser aprovada, claro, em primeiro lugar, mas conseguir ser aprovada até a nossa mínima ali. Passei em alguns outros concursos aqui fora da minha região também. Em primeiro lugar, eu passei esse agora do Ministério Público e o do cargo que eu estou agora atualmente, né? Que era uma prefeitura com cargo de assistente social. Qual que foi a sua sensação na hora que você viu o seu nome no topo da lista? Eu não sei se é o caso, mas quando a gente fala em concursos de áreas específicas, né? Tirando direito, geralmente o número de vagas são muito poucos, né? Então, passar em primeiro lugar, às vezes é realmente necessário, inclusive, para você garantir uma vaga, que às vezes o concurso só oferece isso. Então, qual que foi a sensação na hora que você viu o seu nome na lista dos aprovados nesse concurso específico, eram quantas vagas? É, então, eram sete vagas divididas por circunscrições, né? E abriu o cadastro reserva também. E eu me inscrevi para um local que já tinha vaga imediata, né? A gente nunca sabe, né? Com o cadastro reserva, será que uma chamada, uma chamada, eu vou arriscar, vou, né? Vou com tudo. E eram sete vagas e o Ministério Público daqui, ele tem pouquíssimos assistentes sociais. Então, agora eles estão iniciando esse trabalho, né? Então, eu pensei, meu, bem concorrido. Todo mundo quer vir para Santa Catarina, né? E, geralmente, tinha provas de título também, redação. E eu fiquei um pouco receoso com isso, mas nesse concurso não teve. Eu fiquei um pouco receoso com a concorrência, porque a gente vê, né? Muitas pessoas com mestrado, com doutorado, se inscrevendo, né? E a remuneração é uma remuneração boa. Mas eu acho que a gente não pode desistir pelo número de inscritos, não. Infelizmente, a gente se cobra muito com isso, né? Do que só tem uma vaga, meu Deus, eu tenho que passar. Ontem eu estava conversando com uma colega ainda, em relação a isso. Como a gente se cobra o tempo todo, enquanto a gente está estudando. Tem só uma vaga. Então, eu só tenho essa chance. Salvo raros casos que a pessoa sai, enfim, que você acaba conseguindo entrar. Mas é... Está ficando cada vez mais concorrido com o curso, né? Mas acho que é relaxar mesmo, fazer a sua parte e estudar. Estudar de maneira organizada, planejada, com apoio, né? E aí, o tempo que tiver que você será. E foi, em primeiro lugar. E foi. A sua reação, né? Não foi o primeiro concurso que você passou em primeiro lugar. Mas imagina que cada concurso tem o seu grau de importância. Se você continua fazendo concursos, é porque você está almejando outras possibilidades. Então, na hora que viu o seu nome no topo da lista, acreditou de primeira, como dizem? Olhou de novo para ver se estava tudo certo? Como que foi a sensação quando viu o nome da lista dos aprovados? Como foi dar essa notícia, né? Para os familiares, para os amigos? Ai, meu Deus. A melhor sensação do mundo, né? Esse concurso foi muito especial. Foi muito diferente de tudo, assim, né? Desde a minha preparação ao foco. Fazer ou não fazer. Eu costumo dizer que foi uma aventura, assim, né? Poderia ser uma série de aventuras. Porque foi muito emocionante. E a emoção de ver o meu nome lá... Uma, que eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, né? Então, eu via lá, depois que eu fiz a prova, eu vi lá os candidatos e pensei Vou entrar em contato com ele. Já é coisa que eu entrar em contato? Ih, como é que você foi, colegui? E tal. E daí eu fui vendo que minha nota estava ali a maior percepção. Meu Deus, será que vai dar? Mas aí eu também não queria ficar me enganando, né? Acho que às vezes eu posso estar me enganando. E aí saiu o resultado. A FGV, maravilhosa, querida, fez esse edital sem cronograma. Então, a gente não sabia quando que ia sair. Estava o tempo todo lá o pessoal F5, F5 atualizando. Aí, até que no dia saiu. Até gravei a minha reação. Gravei a reação. Eu dei um grito, assim, que eu quase torei o som do celular, eu acho. Porque foi muita felicidade. Eu estava com o meu marido em casa. E ele também é concurseiro, então ele sabe muito bem como é que é, como tudo que a gente passa, né? Eu dei um grito alto, assim, de felicidade. Já pensei, preciso contar pra minha mãe, preciso olhar da minha mãe. E daí já mandei o WhatsApp pra uns, assim. Fui na minha mãe, liguei pro meu pai também. Foi uma emoção muito grande. Se você gravou esse momento, você pode ter certeza que nesse momento que eu estou falando, vai estar passando esse vídeo de você mostrando como foi a sua reação. Porque eu acredito que é um momento que todo concurseiro quer passar, né? Às vezes parece tão utópico isso de você ser aprovado num concurso público. Todo mundo almeja, todo mundo que inicia os estudos pra concurso realmente quer isso. Mas, ao mesmo tempo, eu imagino que pode parecer uma realidade muito distante, né? Algo muito utópico, que quando vira realidade, né? Continua parecendo utópico, imagino eu. Parecendo um sonho, parecendo que foi algo surreal. E você comentou, né? Que seu marido também estuda pra concurso público. Então, eu acho que, de certa forma, deve ter ficado mais fácil, né? A família entender, apoiar essa sua jornada. Mas eu vejo que muitos familiares, às vezes, estão um pouco mais distantes. Mas você já não é concursado, né? Tá estudando, tá perdendo sua vida, tá deixando de sair, deixando de fazer as suas coisas, né? Pra estudar, sendo que você já tem um cargo público. Então, como que foi, de forma geral, o apoio, né? Das pessoas mais próximas vendo você se dedicar a estudar pra concurso público, mesmo já tendo um cargo público? Infelizmente, muitas pessoas acabam não entendendo, né? Mas as pessoas mais próximas, elas entendem, assim. Eu tive vários amigos e eu prezo muito por esses momentos, assim, em família, com amigos. Eu adoro fazer jantar lá em casa, a gente ri, beber um vinho, né? Só que eu tive que dar um tempo nisso. Então, alguns ficaram, nossa, mas precisa realmente? Porque é uma vez na semana só? Como assim? Não vai matar? Eu lembro que a minha sogra querida, ela queria fazer uma viagem e tava planejando. Mas é só dois dias, vamos, vamos, né? Não vai ter esse problema nenhum. Eu falei, não, são dois dias que pode ser uma questão que vai cair na prova e eu não posso ficar por uma questão. Você fica por uma questão, meu Deus do céu. Enfim, acabou que ela entendeu. Daí eles foram viajar. Aí agora que eu passei, eu falei, olha ali, ó. Foi aquela viagem ali, aquelas questões ali que fizeram a diferença. Mas a minha mãe também, minha mãe e o pai, como eu estou há 10 anos estudando, assim, eles acabaram sabendo já do processo todo. E o fato do meu marido também ser servidor público, né? Ter estudado. Inclusive, recentemente, ele passou por um curso também aqui no governo do estado. Estava muito feliz. E a gente tinha a nossa rotina, isso é muito importante, né? A gente tinha a nossa rotina de trabalho, chegava em casa, né? Alguns dias ia para a academia, porque é muito importante você ter os seus momentos também onde você vai poder extravasar, né? Não ficar muito preso naquilo. E aí depois tocava direto, estudava, né? Fazia ali as pequenas pausas ali, né? Tomava uma grinha, um café, dava um beijinho e voltava a estudar. Então, é muito importante ter alguém que te apoie nesse processo, né? E se não tem ninguém, seja você mesmo o seu próprio apoiador, né? Faz facinho, pega ali a remuneração dos servidores, cola do lado e aquilo ali vai ser a sua meta. Olha, quando bateu o desespero, meu filho, olha aquilo ali. Não, é isso. Esse é o meu incentivador, esse é o meu apoiador. Você comentou, né? Que já está nesse mundo dos concursos aí há cerca de 10 anos. Mas foi um estudo contínuo? Ou você é daqueles assim, estuda, aí vê que vai sair um edital, né? Aí sim dá uma intensificada nos estudos ou recebe uma notícia da possibilidade de um edital. Você conseguiu se manter constante aí? Teve momentos que você parou e achou que não ia dar certo e continuou? Mas como que foi essa sua trajetória nesse seu tempo de estudo? O que você foi acumulando de bagagem? É, não. Eu falo 10 anos, né? Que eu estou nesse mundo de concursos que sempre quando abre algum interessante eu acabava fazendo, né? Mas não estudei de maneira constante. O que eu fiz realmente foi o ano passado, em outubro, né? Eu tomei a decisão de voltar a estudar com afinco, porque eu gosto muito de estudar. Só que muitas vezes a gente acaba sendo um pouco confortável, né? Porque eu fui aprovado em 2017, nesse concurso do qual eu ocupo agora, esse cargo, e me falaram que quando eu fosse aprovado eu ia me acostumar, eu ia ficar mais confortável e não ia querer mais estudar. Dizendo, não, vou continuar estudando. E foi o que aconteceu. Aí acabou que as coisas foram passando, e disse, não, eu acho que eu vou buscar outra coisa pra mim. Então, no ano passado, em outubro, eu resolvi voltar, né? Só que eu voltei aos poucos, e isso é muito importante. Não adianta você já querer voltar estudando 5, 6 horas por dia, porque tem gente que pode, né? Conseguir isso, beleza. Mas eu acho importante as pessoas já ir assimilando de uma certa maneira, mais tranquila. E aí eu voltei com uma rotina mais tranquila, estudando 2 horas por dia, uma hora, quanto dia, fim de semana. E aí eu fui intensificando mais agora em janeiro, né? No começo desse ano, me preparando mais antes de editar o cenário do Ministério Público. Inclusive, eu estava com muito respeito de fazer. O meu marido foi o meu maior incentivador, porque eu falei pra ele, ah, não vai dar, né? Tem doutores, tem pessoal com mestrado que faz essa prova, não tem como. Ele falou, não, você vai fazer, você consegue sim. Porque quando teve o concurso do NSS pra análise em seguro social, em 2015, eu fiquei em quarto lugar pra região de Plumenau. E eu tinha estado num período bem pequeno, assim. E aquilo eu lembro que marcou muito ele. Ele falou assim, não, você consegue, você tem essa facilidade de acabar assimilando os assuntos, né? Daí eu falei, tá, então vamos lá. Daí, isso é importante também. Se você vai fazer, faça aquilo com toda a sua alma. Se entrega pra aquilo. Não adianta você fazer por fazer, porque aí você vai acabar se frustrando muito mais no caminho daí. Então, eu me entreguei realmente aquilo. Saí das redes sociais, saí de rolês, de encontros. Eu participava realmente de Dia das Mães, Páscoa, e estava ali, né, regradinho, com o meu cronograma de estudos, com tudo organizado, e estudando. Então, esses 10 anos, eles não foram, né, uma sequência. E foram de concurso que abriam, ah, eu estudava, ali eu sempre que abria edital, e continuava. Mas esse Ministério Público foi uma preparação de uns meses, assim, a mais. E aí, pra esse concurso especificamente, você conseguia se dedicar aos estudos pra concurso Público? Cerca de quantas horas por dia? Eu estudava 5, umas 5 horas por dia, umas 5, 6 horas por dia. Líquidas mesmo, né, as horas de estudo. E aí, no último mês, e fim de semana, né, fim de semana eu estudava umas 10 horas por dia, assim, tentava ter um pouco de lazer. E aí, no último mês, ali, antecedente da prova, aí eu peguei férias. Aí, ali, foi a oleira, assim. Ali eu estudava 14, 15, 6 horas, assim, às vezes. E aí, onde vai muito dar cobrança, né? Porque eu passei muitas noites sem dormir. E eu acredito que os colegas concurseiros também passam por isso. Porque eu sempre pensava, não, eu preciso descansar. Descansava, dormia 3 horinhas, aí eu acordava assim, eu preciso ficar em primeiro. Aí eu acordava, fazia um café e estudava. Então, cada um tem, né, a sua rotina. Não digo que é saudável, porque não é muito saudável, não. Mas foi a minha cobrança que fez com que eu me cobrasse mais, e fosse mais atrás dos assuntos, e estudasse mais. Porque eu lembro que eu vi uma colega que passou no concurso do Ministério Público, acho que o último que teve, em 2014, que ela falou assim, eu preciso estudar mais do que todo mundo. Pra eu passar, eu preciso estudar mais do que todo mundo. E aquilo ficou muito na minha cabeça também, assim. Algumas coisas ficam na cabeça da gente, né? E eu pensava, é, basicamente é isso. Eu preciso estudar mais do que todo mundo. Então, eu aproveitava o tempo máximo que eu podia. Então, esse último mês, assim, foi uma rotina bem mais intensa, sabe? Foi revisão e exercício, né? Basicamente. E nesse concurso, além das matérias específicas, né? Tiveram matérias básicas aí, tipo português? Alguns concursos caem também direitos, né? No seu concurso foi o caso também? Esse concurso caiu português. 20 questões de português da FGV. Bem, 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 bem querida. Assim, ela foi com a gente. Aí foram 12 questões de conhecimento jurídico. E oito questões de raciocínio lógico-matemático. E ali, realmente, foi, assim, mais difícil pra mim, né? Foi muito gostoso, assim, aprender português e os conhecimentos jurídicos que eram de direito constitucional e administrativo, sabe? Porque daí foi onde ali eu tive aulas ali com o Herbert, com a Nelma. Então, foi muito gostoso, assim. Eu não estava aprendendo pra passar no concurso. Eu estava aprendendo pra vida. Sabe? Era isso que eu tinha, assim, muito... A sensação quando eu estava aprendendo. Era uma coisa muito dinâmica, muito gostosa. Não era aquela relação, assim, vertical. Era horizontal, assim, sabe? Foi bem gostoso. E também português, né? Que a professora Adriana... A risada dela é maravilhosa. Ela descontraia a gente quando a gente está meio tens na aula. E tiveram essas matérias de raciocínio lógico. Daí, pra mim, sempre foi uma dificuldade também, né? A escola sempre sofria muito... Não tinha boas notas. Então, eu acabei focando naquilo que eu ia melhor, assim. Eu tive consciência de que eu não ia conseguir fazer ali todo o edital, a parte do raciocínio lógico, né? Todo o edital eu consegui vencer, mas a parte do raciocínio lógico, eu via que eu tinha as minhas limitações. Acho que isso é bem importante. Você saber essas limitações e poder focar mais naquilo que você é bom, né? E acabei focando, assim, em tópicos que caíam mais, que eu acreditava que a FGB ia cobrar mais. E que eu tinha mais facilidade de compreender, né? E o professor Bruno também, muito querido. E consegui, graças a Deus, acertar algumas questões. Você comentou, né? Sobre risada da Adriana, sobre a questão da Nelma, do Herbert e do Bruno. Então, eu imagino que você, por eles, tenha estudado através de vídeos, né? Eu acho o vídeo deles tão dinâmico que parece que tá conversando com a gente. Eu que assisto também, né? Vídeos. Às vezes tem professores, não é o caso desses, mas que eu conheço só por vídeo. Eu imagino que a sensação que vocês têm como concurseiro também, que se encontrar na rua, ou eu encontro, encontro pessoalmente, parece que a gente esquece que são pessoas que não conhecem a gente, às vezes, né? A gente conhece, mas que a gente não conhece a gente porque são aulas tão interativas que parecem muitas vezes que a aula é só pra você, que você tá conversando, batendo um papo ali, que é uma aula presencial, né? Que o professor tá te vendo também, da mesma forma que você tá o assistindo. Você tinha essa sensação de estar ali no momento de interação, o professor perguntar, você responder, até parecendo que ele tá ouvindo o que você tá respondendo? Muito, muito. Eu até falava assim, ai, eu vou ver o vídeo da Nelmin agora, né? Já era íntimo, assim. Aí o professor Herbert, eu acredito que ele esteja aqui de Blumenau, que é uma cidade próxima, então eu pensava, não, ele é daqui da nossa região, é meu vizinho, né? Você cria essa... Realmente, como você falou, parece que eles são nossos amigos, assim, né? E a interação deles também ali com o pessoal, né? Nas lives ali, com o chat, é muito diferenciado isso. Eu acho isso muito, muito importante, sabe? Você conseguir... Você percebe que eles não estão dando aula porque... Simplesmente porque eles gostam ou porque é o trabalho deles, mas sim porque eles acreditam nos seus sonhos. Eles sabem dos percalços que você vai ter e eles acabam te... Colocando algumas frases no meio da aula que vão te incentivando, né? Assim, calma, gente. Calma, isso aqui é difícil, mas vamos começar. Vamos ver sempre aqui, ó. Segura, pega o seu café e... Então, eles estão muito dinâmicos nisso. E, com certeza, faz toda a diferença para a sua aprovação. Algumas questões você faz, assim, é muito engraçado. Você está preenchendo, né? Na hora dos exercícios, até da própria prova. Parece que vinha a voz do professor Hebert, assim, né? Parece que é ele. Eu leio o enunciado e parece que era ele, assim, falando, né? A professora Nela, a professora Adriana também, dando as dicas. A professora Adriana falou uma coisa que foi maravilhosa. Ela disse, assim, que a FGV é uma banca de enunciados. E a gente tem que ficar atentos a isso. E aquilo marcou muito, assim, para mim também. E acho que fez muita diferença também para a minha aprovação. Porque eu aprendi a ver a importância do enunciado, do comando da questão. Então, eu fazia, assim, com as dicas dela, né? Eu pegava ali o enunciado, eu reescrevia. De qual maneira, assim, a FGV está cobrando, né? Nas questões de exercício, em outras provas. Invertia a pergunta e a resposta. Porque a banca, ela segue um padrão, né? A imaginação da banca, ela também vai acabando se limitando. Então, muitas questões acabam se repetindo. E agora, o jeito que ela cobra é que você tem que... As pessoas, às vezes, não concordam, né? Ah, mas eu não concordo. Olha isso que a banca cobrou e tal. Mas é o jeito que ela cobra é a personalidade dela, né? Eu tratava, eu brincava com o meu marido, que eu falava pra ele que eu conversava com a prova. E ele ria disso, né? Eu falava, não, eu converto com a prova porque ela, pra mim, é uma pessoa. Ela tem uma personalidade, né? E a gente vai tentar ali chegar no consenso. E a banca também é a mesma coisa, né? É materialização, a prova. E eu dizia, não, a FGV, ela tem essa personalidade aqui. Ela gosta disso. Ela gosta daquilo. Ela não gosta disso aqui. Então, você tem que saber trabalhar dentro da banca, né? E os professores, nas aulas, eles também, o conteúdo, eles acabam, dependendo da matéria ali, do concurso, a focar de como aquela banca vai cobrar. Então, isso é importante pra sua preparação. Não adianta você, ao menos ao meu ver, né? Fazer uma prova que vai ser teste, só fazer questão da FGV, por exemplo. É totalmente diferente. Você tem que focar, tem que seguir um rumo. E aí vem a questão da importância das questões. Não adianta você saber o conteúdo se você não souber como a banca vai cobrar. Se você tá estudando uma lei, por exemplo, mas você não sabe se a banca vai cobrar a lei seca, como dizem, se vai contar uma historinha e em cima disso vai cobrar a lei. Então, não adianta só você saber o conteúdo se você não souber mais sobre a banca. E até como você disse, na forma que vai vir um enunciado, tem banca que gosta de usar algumas pegadinhas. Então, é preciso ficar atento. E aí vem a importância das questões, né? Você resolveu muitas questões aí durante a sua preparação? Ah, eu acho que sem resolução não há aprovação. Você tem que resolver questão o tempo todo. Então, pra não deixar aquele assunto esfriar, resolve questão. Sintetiza ali as que você acha que podem acabar caindo mais, as que são mais difíceis. Acho que é muito importante também. Eu não sei qual é o método dos colegas, mas eu refaço muitas questões. Eu fiz aquela questão, eu acertei. Aí, três dias depois, eu acertei novamente. Eu não vou deixar de fazer ela. Eu vou continuar fazendo ela, porque é assim que eu vou fixar. Então, não é só a revisão, as questões eu também acabava fazendo muito isso. Era do denunciado, das pegadinhas e das historinhas. Porque a FGV, ela adora fazer historinhas, né? E a sorte, que eu também gosto muito, eu prefiro esse tipo de prova, assim, que conta João. Porque eu sou João, né? E a FGV também adora João. João, servidor, tá? Vamos lá, o que eu fiz agora? Que geralmente era a improbidade administrativa que eu tinha cometido. Nunca era coisa boa. Aí, eles gostam bastante das historinhas. E, às vezes, a historinha tá lá só pra te levar pro rumo. Que a FGV faz muito disso também. Ela tenta te levar pro rumo, mas é aqui, ó. É aqui que tem que ficar. Não vai pra lá. É aqui que tem que ficar. E você pega isso também depois com as questões. Sem questão, não tem realmente como você tá sendo aprovado. Você falando, né? Parece tudo muito leve. Você comentando, da Neoninha, de que era gostoso assistir aulas. Mas eu imagino que nem todo dia é assim, né? Que você também teve cirurgia. A gente tá acostumado a ver os concurseiros de Instagram, digamos assim, né? Não tô generalizando, mas de forma geral. Que posta tudo bonitinho, né? Que todo dia foi lindo. Que todo dia rendeu o tempo que precisava. O material tudo bonitinho, marcadinho. Post-its coloridos e tudo. Mas você contando com essa leveza agora, eu imagino que vem com a leveza da aprovação ainda no primeiro lugar. Mas eu imagino que você tem que pensar por momentos difíceis também durante a sua caminhada. Momento de estar estressado com o trabalho. Momento de chutar o balde, mesmo que depois tenha ido lá buscar. Mas não foi tudo mil maravilhas, né? A realidade do concurseiro, se tá tudo certo, tá tudo lindo, é porque tá errado, né? Não, realmente não foi, não. Eu nunca pensei em desistir, porque não era uma opção, né? Eu não poderia jogar toda aquela minha bagagem fora. Que era assim que eu sentiria se eu fosse desistir. Mas teve momentos, assim, que eu pensei, ai, não vai, não vai dar. Eu vou fazer pra, porque realmente, né, tenho o que fazer. Já tô inscrito mesmo. Tá, tá muito difícil, assim. Principalmente quando você pega uma matéria que você não entende muito, né? Português, eu ia muito bem na escola. Só que o português pra concursos e o português da FGV é outra coisa. Então, teve um dia que eu fiz, eu acredito que foi a prova do Ministério Público de Goiás, que teve recentemente também, ali um pouco antes do Ministério Público de Santa Catarina. E das questões ali de português, eu acertei só três. Então, aquilo me deu um desespero tão grande, tão grande, tão grande, assim. Meu Deus do céu, chorei, eu pensei, não vai dar, vou ficar por português, não vou conseguir o mínimo. Aí, o que a gente faz? A gente se recompõe, né? A gente escuta uma musiquinha, uma música que você gosta bastante, sabe? Coloca aquela musiquinha no fonezinho, assim, me escuta. Toma um cafezinho. Respira fundo e volta. Depois do choro, a gente sente melhor, a gente transborda. É bom? Chorei várias vezes durante essa caminhada. Aí, volta e vamos lá, tô errando nisso. E foi incrível, assim, como eu consegui, daí, gradativamente aumentar o número de acertos. Nunca mais caiu, sabe? Eu fui sempre acertando mais. Porque eu sabia o que eu tava pecando, né? E fui atrás pra ver o que eu poderia melhorar. E português da FGV é aquilo, né? Você tem que dedicar muito do seu tempo pra estudar especificamente isso, né? Não adianta você pegar um livro de gramática e achar que tá pronto pra prova, porque você não vai estar. E matemática também é sinológico. Meu Deus do céu, como eu me sentia inútil. Assim, é um sentimento de inutilidade, de que você é a pessoa mais burra do mundo, que você não vai conseguir. Mas é importante também você conversar com outras pessoas. Eu acabei criando um grupo dos analistas e joguei lá no grupo do Telegram, a gente vai, né? Quem quiser, entra. E ali a gente foi dividindo muita coisa, muitas angústias, né? E isso você percebe que você não tá sozinho, né? Você não é o único que tá errando muito naquilo, né? Você divide isso também. Se você não tiver um grupo ali com as pessoas, conversa com algum amigo e tal, né? É bom a gente se esvaziar, seja pelo choro, seja pela conversa, né? E sempre voltar pro seu rumo, voltar a buscar o que que te levou a buscar aquilo ali, aquela sua meta, né? Voltar pro seu eixo. Não. Sem isso, isso aqui eu não vou tão bem. Vou focar mais, né? Vou trabalhar mais nisso. E aí, primeiro lugar. Eu achei interessante você comentar sobre a sequestria do grupo no Telegram. que você teve o apoio dentro de casa, né? E o apoio direto de alguém que sabe como é a vida de concurseiro. Mas muita gente não tem essa oportunidade. Ou mesmo tendo, né? Uma pessoa do seu lado falar que acredita em você. E tudo é muito fácil. Porque é uma pessoa que te ama, né? Que vai sempre querer o seu bem, vai sempre te dar palavras de apoio. Mas você poder conviver com outras pessoas, né? Que estão na mesma realidade que você. Mas estão um pouco mais distantes de você, digamos assim. Do seu dia a dia. Mas vivendo os mesmos problemas. Acho que é sempre bom, né? Eu vejo que já foi o tempo que os concurseiros se desligavam de rede social, de WhatsApp, de tudo pra estudar pra concurso. Hoje, usando da forma correta, essas ferramentas são importantíssimas, né? Não só na questão de conteúdo mesmo, mas na parte do apoio emocional, psicológico. De você juntar outras pessoas que estão na mesma realidade que você. Acho que as redes sociais pra concurseiro usadas da maneira certa vai ser uma grande aliada, né? Com certeza. E é engraçado que eu fiz a postagem da minha aprovação. E como repercutiu muito aquilo. Então, várias pessoas que eu nunca vi na vida, assim, vieram falar comigo. E dizer como elas estavam passando. Teve duas pessoas, assim, que eu me emocionei muito, assim. Que elas... Nossa, naquele dia ali, eu tava desistindo. Eu pensei, eu não vou mais estudar. Ah, não vai ser pra mim. Eu tava desistindo da mesma forma. Vai ter pessoas muito mais qualificadas do que eu. Eu não vou passar. Daí eu vi o seu depoimento, João. E aquilo parece que foi, assim... Chegou no momento certo. Que eu precisava ler aquilo. Como esse apoio é legal, né? Até mesmo por você ver relatos de outras pessoas, né? A gente tem que realmente falar sobre isso. Falar como é difícil, mas como no final é gratificante. E a gente faz concurso porque a gente quer uma vida melhor. Porque é uma questão de remuneração. Uma questão de objetivo pessoal. Mas também é muito de você sentir que você é capaz, né? Eu sou capaz disso. Então, isso ninguém nunca vai tirar de você. Inclusive, eu cheguei até você. A estratégia de concurso chegou até você através da sua postagem, né? Eu tô mandando um vídeo no nosso grupo aqui. Quando eu faço contato com o João e tudo. Acho que você marcou a estratégia na postagem. Foi um pouco desse tipo. A gente viu a postagem também. Chegou até você para que a gente pudesse fazer essa entrevista. João, pensando na sua caminhada como um todo, né? Você pode, se quiser, destacar em relativo a esse concurso do Ministério Público de Santa Catarina ou, de forma geral, nos seus estudos para concurso público. O que você apontaria que foram os seus principais erros? Sejam erros que você conseguiu corrigir a tempo? Erros que você só notou pós-aprovação? O que você destacaria também? O que foram os seus principais acertos aí que fizeram que você alcançasse a primeira colocação nesse concurso? Olha, eu acho que o maior erro realmente foi duvidar de mim por diversas vezes, né? Como a gente estava conversando nos momentos de dúvida, de achar que eu não era capaz, de gastar energia com isso. Porque energia e tempo, né? Então, eu pensava, Por que eu estou pensando nisso? Você poderia estar pensando na matéria da professora Nelma. Poderia estar repassando na minha cabeça. Mas não, ela ficava me cobrando muito. Então, o meu maior erro, eu acredito que seja isso. A cobrança. A cobrança mesmo que a pessoa acaba fazendo com ela mesma. E também você não conseguir organizar o seu material. Você precisa organizar o seu material de estudo e saber qual é a banca do seu concurso. Quando saiu o edital, a gente sabe, mas antes ali é também importante você já conseguir se organizar com isso. Porque é fundamental, assim, você conseguir organizar o material e escolher o material de qualidade. Então, para você não cair em material desatualizado, você não cair em material que é muito raso, que não se aprofunda, que não vai a fundo naquilo, como você falou, a lei seca. Os concursos hoje em dia, eles não estão mais concorridos fazendo simplesmente a lei seca. Eles exigem muita interpretação de você. Eles exigem que você saiba a fundo, saiba a jurisprudência. Então, é importante você ter material dessa forma do seu lado. E, ao mesmo tempo que pode ser um erro, também é um acerto. Eu acho que um dos meus acertos foi exatamente isso, saber exatamente o que estudar, pegar material atualizado, ver as aulas atualizadas ali, o professor Harris, o professor Adriano, ouvir muito aquilo que eles estão te falando, e eles chamam muito você no momento da aula, presta atenção nisso aqui. E o material sempre muito atualizado, a maneira dinâmica de estar aprendendo. Então, o acerto realmente foi ter colocado estratégia no meu caminho. É muito legal, Ju, a gente escutar isso que você está falando, sem dúvida nenhuma, o mérito da aprovação é todo seu. Mas a gente sabe o quanto a estratégia faz parte da caminhada, como a gente comentou aqui, nossos professores viram amigos íntimos, porque entram na nossa casa todos os dias, várias horas por dia, tem gente que passa muito mais tempo com os professores da estratégia do que com a mãe, com o pai, com o companheiro, com o companheiro, irmão, enfim. Passa muito mais tempo com a gente do que com os familiares próximos, mas é muito, assim, gratificante para a gente, né? Porque não adianta nada um bom material, bons professores, se não tiver um bom aluno, alguém que vai sentar, se dedicar a esse material e vai alcançar a aprovação. Bons professores, bom material, é só a ponte. Se não tem um aluno para fazer essa travessia, não tem aprovação, e a gente fica super feliz, eu sempre comento aqui, né, que a gente recebe muitas vezes, a gente faz levantamento, né, a gente busca em cursos para ver quem foram nossos alunos, quem não foi, entra em contato, pede entrevista, mas muitas vezes esses alunos chegam até a gente, como foi o seu caso, através de professores. E a felicidade com que eles passam para a gente, sabe, não, marca entrevista e tudo, fez postagem, marcou estratégia, tá super feliz com a aprovação e a felicidade com que esses professores repassam para a gente, né, é muito legal, assim, a vida de vocês com a professora, muitas vezes termina, né, com a aprovação, que a gente está citando na entrevista, né, vocês podem continuar um pouco mais, mas quando vem a aprovação dos sonhos, vai terminar, mas na vida do professor, não acaba, não. E o que os move, né, diariamente, para estar nessas aulas, como a Adriana dando as decisadas, não é só a remuneração, claro que isso é importante, eles precisam ser remunerados por aquilo que eles fazem, mas o combustível mesmo desses professores é isso, é ver o resultado, ver as aprovações, vendo os alunos e se dedicando, vendo que eles estão ali na frente da câmera fazendo as aulas e não estão perdendo tempo, né, estão ali realmente investindo, né, o tempo deles para ajudar a realizar ações, isso é muito gratificante para a gente, a gente fica muito feliz e agradece muito a confiança que você depositou de sentar ali e estudar e assistir as aulas e saber que realmente aquele conteúdo que estava sendo passado iria te ajudar no dia da sua prova. Ah, com certeza, e eu sentia também que eu tinha um dever de retribuir, né, tudo que eu aprendi, eu lembro que na prova teve uma questão de direito administrativo que me deu um branco, assim, eu pensei, meu Deus do céu, professor Herbert, você vai me perdoar, mas eu esqueci. Sabe, eu tinha, assim, uma, eu fiquei, assim, uma leve vergonha, assim, meu Deus, como é que eu esqueci essa questão, o professor Herbert falou isso na aula, sabe? Então, é muito daquela relação, né, e também de não queria desapontar ele, não conhecendo, eu não queria desapontar o professor, então, assim, eu que dava o melhor dessa palavra. Acabou que eu errei, professor, desculpa, mas no final deu tudo certo, as outras eu acertei, mas... Deu tudo certo e está sendo um motivo de muita felicidade para a gente aqui, João, para a gente recaminhar para a sua entrevista, nem que foi essa entrevista, né, virou um bate-papo aqui como realmente deve ser a hora passa no ano e eu acho que esse é o intuito realmente dessas entrevistas, esse bate-papo, fazer com que as pessoas assistam, mas nem sintam, né, a hora passar, se sintam motivados também, possam tirar dicas de preparação. Então, para a gente já finalizar, o que você gostaria de deixar de mensagem, né, e dicas, tanto para as pessoas que vão iniciar agora os estudos para consuposto público, quanto para aquelas que já estão nessa caminhada em busca da tão saída aprovação, como você alcançou a sua? Olha, começar nem que seja aos pouquinhos. Eu acho que o primeiro passo é importante. Você sentiu que está com alguma dificuldade na sua vida, diz, ah, eu não estou muito contente no meu trabalho, eu preciso sair, eu preciso de uma condição de vida melhor para a minha família. A primeira coisa é você dar o primeiro passo. Então, a gente que está nesse mundo, a gente já sabe como as coisas funcionam e, às vezes, as pessoas vêm falar com a gente, elas não entendem nada, né, zero, assim, e falam umas coisas, não, mas precisa ter formação para esse cargo, né, algumas questões, assim, então, é isso, você começar esse primeiro passo é entender como é que funciona esse mundo do concurso, né, o que que é um edital, o que que é uma banca, você conhecer isso para quem está começando, e acho que para quem está já nessa estrada, é, como diz, é o concurseiro, é, o concursado é o concurseiro que nunca desistiu, né, então, não desiste, continue estudando, dando o seu melhor, é, às vezes, a prova é longe, o gasto vai ser grande, mas se você está se dedicando para aquilo, vai valer a pena, você vai conseguir atingir seus objetivos, é, tem dias que a gente não vai estar bem, e está tudo bem, tem dias que a gente não vai conseguir render o nosso melhor, que a gente não vai conseguir, é, com aquilo que a gente planejou para estar estudando tudo, a gente não vai conseguir, está tudo certo também, outro dia, né, retoma, avança, eu acredito que é isso mesmo, é desistir, dar um passinho de cada vez, entender as suas necessidades, entender a banca, que é muito importante, entender a banca, fazer questão, fazer questões, fazer questões, é, exercício do tempo todo, revisar, ouvir os professores, é, e ser muito parceiro de estratégia. João, quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade de dar essa entrevista, contar um pouquinho sobre a sua trajetória até essa aprovação, e parabéns pela conquista. Muito obrigado pelo convite, viu, um grande abraço para todo mundo, boa sorte, desejo sucesso a todos. Obrigada, João, e para você que está nos assistindo, você já sabe, se é conferir outras entrevistas, também ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.